Boa tarde, agora uma hora e cinquenta e sete minutos, eu sou Lucena Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando de mais uma audiência pública da Comissão Especial do Plano Diretor, que reuniu representantes dos setores econômicos da cidade. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. Nesta quarta-feira foi realizada a oitava de uma série de discussões que a Câmara do Rio vem promovendo para detalhar a proposta de atualização do Plano Diretor. A atual lei complementar, em vigor desde 2011, vai passar por revisão decenal conforme determina o estatuto da cidade. A partir do próximo dia 30 serão realizadas audiências públicas territoriais nas 16 regiões de planejamento da cidade. Integrantes de associações e sindicatos do comércio, da indústria e serviços apresentaram as demandas específicas de cada setor aos representantes do Poder Executivo e aos parlamentares que compareceram em peso ao encontro. O presidente da Câmara fez questão de abrir audiência. Essa Câmara Municipal está dedicada, está buscando poder interagir com toda a sociedade, a associação de moradores. E hoje é um dia para a gente muito importante, de muita representatividade, na qual todos que estão aqui representam a nossa cadeia produtiva da nossa cidade, do nosso estado. Nós estamos falando aqui da cidade do Rio de Janeiro e, sem dúvida alguma, isso é empregabilidade, é mais recurso para a nossa cidade, é desenvolvimento urbano. A Câmara Municipal, juntamente também com o Poder Executivo, vai trabalhar e vem trabalhando como nunca para entregar o melhor Plano Diretor da cidade, de fato, que a gente possa desenvolver e reconstruir a nossa cidade, que esse é o caminho desse Parlamento e vem fazendo ao longo do tempo. Os vereadores do Rio aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que cria medidas de combate à poluição ambiental e uma campanha de prevenção de controle de queimadas e incêndios. Na sessão de terça-feira, houve também a rejeição de vetos do Poder Executivo. Quatro vetos do Poder Executivo a projetos de lei aprovados na Câmara foram derrubados pelo Parlamento. Entre eles, o veto ao projeto que disciplina a atuação do profissional fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na prestação da assistência domiciliar nas áreas comuns dos condomínios. E o veto ao projeto que institui a meia-entrada aos professores de cursos preparatórios comunitários e sociais em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural. Durante a sessão, o vereador Felipe Boró falou sobre a situação da segurança nas escolas municipais da cidade. O tema de segurança dentro das escolas é uma coisa que preocupa toda a nossa cidade, a todos os pais, eu também como pai me preocupo muito. E como vereador, estou fazendo o meu papel de correr contra esse mal, de procurar o poder público, procurar a comissão de educação aqui da Câmara Municipal, junto com todos os vereadores. A Câmara também disponibilizará uma audiência pública para que a gente possa estar tratando dessa situação e avançar contra esse mal que assola a nossa cidade. Na sequência da sessão, os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. O projeto de lei determina as metas fiscais do orçamento e as prioridades do Poder Executivo para os próximos anos e traz uma previsão de receitas e gastos de mais de R$ 39 bilhões para o próximo ano. A secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, esteve presente na sessão plenária a convite da vereadora Laura Carneiro. Na verdade, nós convidamos a Joyce que nós construímos juntas um PL, Poder Legislativo e Poder Executivo, que altera uma legislação que eu fiz em 2014. Essa legislação, que é a Lei 5.810, cria o sistema de atendimento, de apoio às mulheres vítimas de violência na cidade do Rio de Janeiro. Como a Secretaria de Atenção à Mulher ampliou muito o seu aspecto de atendimento, nós achamos que era interessante colocar nessa mesma legislação os novos programas, sejam quais, o Cartão Mulher Carioca, o NEAN, que é um núcleo de atendimento, e o núcleo especializado NEAP, que também é um núcleo especializado de atendimento terapêutico à mulher. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio começa a ouvir na próxima quarta-feira as testemunhas do processo ético-disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro. Em reunião ontem, o Conselho indeferiu os pedidos de arquivamento do processo feitos pela defesa do parlamentar. Eu mesma acompanhei. Estavam presentes no encontro o presidente Alexandre Esquerdo, o relator Chico Alencar, a vice-presidente Rosa Fernandes, além dos vereadores Luiz Ramos Filho, Tereza Berger, Zico e Wellington Dias. Ao final da reunião, o Conselho indeferiu o pedido do vereador Gabriel Monteiro para que fosse anulado o processo que avalia denúncias de quebra de decoro contra o parlamentar. Mas apesar de o vereador não ter apresentado testemunhas de defesa, o colegiado decidiu estender o prazo para isso. Eles alegando que pediam anulação, solicitaram também na própria defesa que pudessem, não se acatando a anulação, apresentar testemunhas. Nós aceitamos isso, uma liberalidade do Conselho, como disse o presidente, para garantir o devido processo, no caso, até a ampla defesa. Segundo o vereador Alexandre Esquerdo, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ficou definido que, por enquanto, cinco testemunhas entre defesa e acusação serão ouvidas a partir de quarta-feira em reuniões que acontecerão às portas fechadas. Os dois primeiros depoentes são ex-assessores do parlamentar Gabriel Monteiro. Inicialmente, vamos divulgar o pedido de início só as duas testemunhas que nós vamos ouvir na quarta-feira que vem, que é Vinícius Reiter Wittze, que foi assessor do vereador Gabriel Monteiro, assim também como o Heitor Nazaré Neto. As outras testemunhas, ainda não. A gente ainda vai definir quais serão. Ainda a pedido do vereador Gabriel Monteiro, o Conselho irá ouvir seus advogados numa reunião de esclarecimento que acontecerá na próxima terça-feira, dia 24 de maio. Isso não está no rito, mas o Conselho de Ética, sempre de forma imparcial, a gente vai ouvir os advogados na terça-feira e na quarta-feira a gente inicia o processo das oitivas. A Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura de Jacarepaguá realizaram nessa manhã uma operação para demolir construções irregulares. 20 estruturas, entre elas boxes, quiosques, trailers e lava-jatos, foram erguidas de forma irregular em área pública. As construções na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, não tinham autorização da Prefeitura. Durante a ação, foram constatadas diversas ligações clandestinas de água e luz. Desde o início do ano, a CEOP já realizou mais de 300 demolições de construções irregulares em todo o município do Rio de Janeiro. E o prefeito interino do Rio, Nilton Caldeira, sancionou duas novas leis, a que institui o Programa de Economia Criativa e a que reconhece Santa Cruz na Zona Oeste da cidade como o bairro imperial. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado, é o autor do projeto de lei sobre o bairro de Santa Cruz. Ele comemorou a lei que entra em vigor no ano de celebração do bicentenário da independência. Atualmente, nesse imóvel na Zona Oeste da cidade, funciona uma escola do Exército. O que poucos sabem é que esse terreno em Santa Cruz abrigou a primeira residência de veraneio da família imperial no Brasil. O bairro ainda preserva diversos patrimônios da época imperial e até do Brasil Colônia. É o caso da Ponte dos Jesuítas, um dos pontos mais conhecidos de Santa Cruz. Esse cruzeiro deu nome ao bairro fundado em 1567. Agora, mais de 450 anos depois, Santa Cruz se torna o segundo bairro imperial da cidade. A lei que reconhece a importância histórica e cultural do bairro foi sancionada pelo prefeito em exercício, Nilton Caldeira. O projeto é de autoria do presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado, e foi aprovado em segunda discussão no Parlamento Carioca. A comemoração agora do bicentenário, acho que é muito importante isso. Então a gente fica muito feliz em simbolizar, resgatando essa história, e nesse simbolismo, levando os mais jovens, levando o Brasil afora, o tanto quanto foi importante e é importante o bairro de Santa Cruz, ainda mais se tornando imperial. A nova lei determina que a Prefeitura do Rio adote medidas para divulgar a história de Santa Cruz. E a partir de agora, os eventos e acontecimentos históricos, culturais, educacionais e turísticos no bairro deverão trazer a referência do bairro imperial. Buscar agora, junto ao Poder Executivo, recursos para que possa preservar essa história e fazer vários movimentos culturais de inclusão social através da cultura. Acho que é fundamental, nesse momento, que a gente tenha essa comemoração. E agora a gente volta a falar sobre a audiência pública que tratou do plano diretor e terminou em instantes. E para falar sobre esse tema com a gente, eu converso com o secretário municipal de planejamento urbano, Oston Fajardo. Por favor, o que o senhor destacaria? A reunião hoje foi de muita qualidade. Foi uma reunião sobre o setor do desenvolvimento econômico com segmentos da indústria, serviços e mercado imobiliário. Foi muito importante que nós pudemos, então, ver com bastante abrangência desde temas da agricultura urbana até o tema da indústria criativa, até o tema da hotelaria, eventos, turismo e, obviamente, o setor da construção civil. Qual o saldo que o senhor faria dessa audiência, secretário, positiva? Como é que foi? A reunião foi excelente. A audiência foi de muita qualidade. A condição da Câmara está excepcional. Nós queremos muito que esse plano diretor seja efetivo e tenha compromisso com a prosperidade da cidade. Por isso, a gente precisa renovar instrumentos urbanísticos. Por isso, a gente precisa fazer um plano diretor, que seja plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e lei do parcelamento do solo ao mesmo tempo. A gente precisa, até não é nada original, é fazer mais ou menos o que várias outras cidades estão fazendo. Por isso, nós precisamos de mecanismos, como, por exemplo, a autórgona erosa do direito de construir, para assegurar uma capacidade da cidade de investir no financiamento da urbanização. Secretário, prometo que a última pergunta é um tema bastante complexo, é um tema que a Casa vem discutindo já há bastante tempo, né, secretário? E tudo isso para trazer uma cidade aí mais humana para os cariocas? Hoje foi a 17ª audiência pública, ainda faltam mais 23. Então, aí você vê que é uma quantidade de discussão muito importante, é realmente bastante complexo. E hoje, pela reunião, a gente entra em vários detalhes, que é difícil até explicar rapidamente. Mas, em síntese, é essa. A gente produzir um adensamento junto ao transporte, a gente desenvolver a centralidade de bairro, e, nesse processo, tem uma maneira que é a autórgona erosa do direito de construir, de financiar a urbanização e melhor serviços públicos. A gente viu hoje muito a reclamação da qualidade do ordenamento do espaço público, por isso que a gente precisa, então, de ter instrumentos mais inovadores para produzir isso. Secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Primeira Edição. Muito obrigada. Até uma próxima vez. Obrigado a você. E agora, a gente fala da solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao mérito, ao médico Oswaldo Moura Brasil, do Amaral Filho. A repórter Simone Braga acompanhou. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Oswaldo Moura Brasil, médico oftalmologista, foi uma iniciativa do vereador Jorge Felipe. Carioca, doutor Oswaldo Moura Brasil, se formou em medicina no ano de 1971. Atualmente, é diretor médico do Instituto Brasileiro de Oftalmologia, onde é chefe do setor de retina e vitro e diretor do Centro de Estudos. Ele também é fundador e vice-presidente do Instituto Projeto Catarata Infantil, destinado a tratar crianças carentes portadoras de catarata congênita. Além disso, o doutor Oswaldo Moura Brasil também é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Aqui estamos dando exemplo da importância de prestar referência a essas pessoas que tenham contribuído para o bem-estar da população. E o doutor Oswaldo Moura Brasil é um exemplo que honra e dignifica a medicina. É uma grande honra, uma grande alegria a gente poder estar aqui recebendo esse prêmio, especialmente recebendo em vida, né, que as homenagens em geral vêm depois que a gente já vai embora. Então, quando a gente é homenageado ainda assim em vida, eu acho que é uma grande alegria, uma grande honra, a gente ver a vida da gente ser reconhecida, não é? Especialmente por esse grupo de vereadores da nossa cidade, que a gente vive a cidade a vida inteira aqui, não é? Então, isso para mim é muita alegria. E para falar sobre a revisão do plano diretor da cidade, eu recebo o presidente da comissão do plano diretor, vereador Rafael Aluísio Freitas. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal Primeira Edição. Peço que o senhor faça um destaque dessa audiência de hoje. Essa audiência foi muito importante porque hoje a gente convidou todos os representantes dos principais setores econômicos da cidade. Setores da indústria, a cidade passou por momentos ruins em relação à desindustrialização. Setor do comércio, que também foi muito impactado com a pandemia. O setor de serviços, por exemplo, temos o turismo, que é uma das vocações importantes da nossa cidade. Então, vieram, fizeram essas observações. E eu acho que esse debate em torno do texto, para a gente ter esse equilíbrio e conseguir colocar a cidade na rota do desenvolvimento econômico pelos próximos anos, vai ser muito importante para a gente. Agora, vereador, a comissão tem se dedicado a um trabalho árduo. Plano diretor é um tema complexo, é um tema que afeta diretamente os cariocas. E o que o senhor falaria desse trabalho que vem sendo feito aí ao longo de muitos meses já? Quero, acho que em primeiro lugar, agradecer a todos os vereadores que têm participado da comissão. O trabalho realmente é de muito estudo, é de muita dedicação, porque é um texto complexo. Você envolve uma série de legislações que estão sendo revogadas para a gente fazer uma totalmente nova. E são essas novas leis, essa nova lei que vai impactar na vida de cada cidadão carioca pelos próximos 10 anos. Então, tem que ser um trabalho muito bem feito, muito bem realizado. Nós primeiro fizemos uma abordagem a respeito de todos os títulos do texto do plano, todos os processos detalhadamente. Hoje fizemos audiência com os setores econômicos da cidade. E agora, a partir da próxima audiência, são as audiências em campo, as audiências territoriais, onde vamos pegar todas as partes da cidade, levar a estrutura da Câmara para esses locais, para que a gente possa ouvir de perto cada morador dessa cidade. Prometo que a última pergunta, vereador, já é possível dizer o que esse plano tem, diferente dos outros? A grande diferença é porque a gente está revogando várias legislações muito antigas em relação à nossa realidade. E a gente vai adequar o plano à nossa realidade do ano de 2022. A gente tem legislações que datam de 76 que estavam em vigor, de 1970, da década de 80. E agora é a oportunidade que a gente tem de colocar o Rio no rumo certo, dada a nossa condição, dada a nossa realidade, na década de... a partir de 2020. E tenho certeza que esse trabalho vai ser muito importante para a cidade do Rio. Vereador Rafael Aluízo Freitas, presidente da comissão do plano diretor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. De nada, sempre presente, sempre às ordens. E volte sempre, viu, vereador? E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.